Same rights as Muslims in Saudi Arabia Olá! Saudações, lindas e lindas! Aqui é Clayton Collins para mais um vídeo no nosso canal And I want to help people who are working towards equality Galera, olha só essa robô Sofia As expressões dela não parece real? Taking a shower or bath scares the heck out of me Ela foi criada por David Hanson Um PHD, um especialista em robótica E ela dá respostas impressionantes I wish I could detect less better Sofia, mas o que você acha das pessoas terem medo de você? Fear is the mind killer, right? I try to be fearless Resposta boa, hein? O medo é o assassino da mente No one steals your job The head of the company chooses to give it to someone else Vamos estudar, vamos nos qualificar E vamos encarar esse novo mundo da tecnologia Então se inscreve, deixa o seu gostei E ative as notificações por meio de mente no canal do Collins